Bem-vindas à casa de Nossa Senhora. Amor, hoje a gente começa uma nova fase. Foram seis anos de muita luta, de muita correria, de muitos desencontros. E hoje a gente vai botar tudo o que a gente planejou em prática e vamos aproveitar muito. Te amo muito e obrigada. Tchau. 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 As nossas linhas As nossas linhas Diante de Deus, diante da igreja, agora sim, vocês são marido e mulher. Amém.